Abertura Eu só penso em você A todo instante Em todo lugar Sem querer Não dá pra evitar Eu só penso em você No trabalho Em uma canção Dia e noite É uma obsessão Se alguém me liga Me chama Eu já penso que é você Não dá mais Não tem como esquecer Te procuro em meus sonhos Te vejo em todo lugar Eu preciso De mais te encontrar Porque você não liga Parece dar um sinal Quem será que eu vivo Pensando em você Atendo o telefone Só eu me apaixonei Preciso te encontrar Te amar Outra vez Eu só penso em você A todo instante Em todo lugar Sem querer Sem querer Não dá pra evitar Eu só penso em você No trabalho Em uma canção Dia e noite É uma obsessão Se alguém me liga Me chama Eu já penso que é você Não dá mais Não dá mais Não tem como esquecer Te procuro em meus sonhos Te procuro em meus sonhos Te vejo em todo lugar Eu preciso De mais Te encontrar Porque você não liga Parece dar um sinal Por que será que eu vivo Pensando em você Atendo o telefone Só eu me apaixonei Preciso te encontrar Te amar outra vez Por que você não liga Aparecida com um sinal Por que será que eu vivo Pensando em você Atendo o telefone Só eu me apaixonei Preciso te encontrar Te amar outra vez Ê, 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 aê Ê, 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 aê Ê, 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 aê Ê, 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 Obrigado.